Seguimos para São Paulo, porque o Sistema Nacional de Emprego está com vagas abertas em todo o país. Ricardo Ferraz, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Nós falamos deste momento do CATE, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo mantido pela Prefeitura de São Paulo, mas que opera com o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, que é mantido pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Ao todo, são 37.500 vagas disponíveis no CINE. Cerca de 10% desse número, mais ou menos 3.500 vagas, são de trabalho temporário, o que pode ser uma boa opção para aquelas pessoas que procuram trabalho há muito tempo e não encontram. Tem vagas de trabalhadores no cultivo de árvores frutíferas, vendedores, alimentadores de produção, operadores de caixa, entre outros. Os estados que lideram esse oferecimento de vagas são Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná. Para se candidatar a uma dessas vagas, o trabalhador pode comparecer pessoalmente a uma dessas unidades que trabalha com o CINE ou então recorrer aos meios digitais, principalmente o aplicativo CINE Fácil e também o Portal Brasil, que é mantido pela Secretaria do Trabalho. Agora, Renata, ontem, aqui em São Paulo, o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, esteve para passar todo dia e foi até a sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, onde participou de uma homenagem às Forças Armadas e foi condecorado. Eu acompanhei essa visita. Vamos ver como é que foi. Hamilton Mourão recebeu a Ordem do Mérito Industrial no Grau Gran Cruz, a mais alta honraria da Fiesp. A Fiesp é uma referência e no momento que eu recebo uma homenagem dessa natureza, eu me sinto honrado e privilegiado por... não que eu seja reconhecido, mas principalmente porque eu entendo que isso é institucional, não se destina à pessoa, mas se destina ao que o nosso governo está representando, para a economia brasileira nos tempos de hoje.